Diz a palavra de Deus, 1 João, a gente leu ontem o capítulo 1, a gente chega agora no capítulo 2 de 1 João, diz o texto sagrado, Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo o mundo. Olha aqui, quem leu comigo na primeira semana, nós lemos a epístola aos hebreus, versículo por versículo, durante a primeira semana todinha, e a gente viu Jesus sendo identificado pelo escritor aos hebreus, como o sumo sacerdote, ou seja, é aquele que nos representa diante de Deus. E eu falei aqui, na nossa leitura, a epístola aos hebreus da primeira semana, que Deus não lhe vê. Quando ele olha para você, ele não vê as suas fraquezas, ele vê Jesus. Ele vê Jesus, ou seja, ele vê os seus pecados já consumados, isto é, ou melhor dizendo, ele vê os seus pecados já pagos. Essa palavra justificado é o oposto de condenado. O juiz olha, escuta uma pessoa e diz, você está condenada a tantos anos de prisão. Ou seja, a pessoa vai agora pagar um preço pelo crime que cometeu. Quando o juiz diz, você está justificado, quer dizer que eu lhe ouvi, analisei, e você não tem, ou não cometeu, crime algum. Pois bem, o sumo sacerdote lá em hebreus é Jesus Cristo. Aqui em 1 João, João identifica Jesus como o nosso advogado. Aleluia! Jesus tem uma procuração dada pelo próprio Deus, quando você o aceita para defender os seus interesses. Será que dá para você dar um glória a Deus aí? Você tem um advogado. E toda essa campanha, todos esses ensinamentos, é para que você não peque. Mas a Bíblia diz, se você pecar, aleluia! Se você pecar, você não vai precisar de um defensor público. Você não vai precisar de um atestado que não pode pagar um advogado, não. Você já tem um advogado. Você já tem um advogado, e esse advogado é Jesus. Ele já ofereceu o preço pelas suas dívidas. Por isso, entenda isso. Você precisa dormir hoje livre, leve e solto, sobre as suas costas. Não pode ter nenhum peso de culpa. Mas, pastor Júnior, o senhor não sabe o que eu já fiz, pastor. Recentemente, pastor, talvez você diga assim. Pastor, o senhor não sabe onde eu estou. Meu irmão, eu não quero saber o que você fez. Porque o que você fez, todo homem distante de Deus, tem a capacidade de fazer o que você fez. E coisa muito pior, eu tenho essa capacidade. Todo homem tem. Você nem foi o primeiro nem o último a cometer isto ou talvez essa atrocidade. Mas olha lá você aqui, dizendo, pastor, eu preciso desse advogado, pastor. Pastor Júnior, eu preciso desse advogado porque eu errei, eu pequei. Aleluia! Está à sua disposição esse advogado, Jesus. Ele foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Todo mundo foi beneficiado. Todo mundo. Sabe o que é todo mundo? É todo mundo. Continuando a leitura, diz o título, a observação dos mandamentos. O amor fraternal, a separação do mundo. Só uma observação aqui, você precisa estar com a Bíblia acompanhando, viu? É bom que você esteja com a Bíblia acompanhando cada versículo. Verso 3 do capítulo 2 de 1ª. João. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não estará a verdade. mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha só, como a vida espiritual ela é fácil de ser compreendida. E também sua vida espiritual é fácil de ser julgada por você mesmo e pelas pessoas que lhe conhecem. Desde os meus 17, 18 anos, por aí, eu dirijo igreja ainda como auxiliar oficial. Bem novinho. Comecei ainda solteiro. E aí, uma coisa eu percebi, na lida com os irmãos, hoje, a gente está na congregação lá no Senado da Cruz Cabo Gá, é uma igreja grande, representando nosso pastor ou presidente, mas eu comecei dirigindo uma congregaçãozinha, bem pequenininha, sei lá, tinha acho que 30 pessoas. E nessa lida com os irmãos, é muito fácil você saber e conhecer o irmão que é espiritual e o irmão que não é espiritual. Na lida, é muito fácil da gente compreender. O pastor sabe e conhece a ovelha. E é fácil por quê? Porque não tem mistério. Não tem enrolação, não. É muito claro. se você diz que conhece a Deus, você deve guardar os mandamentos de Deus. E guardar os mandamentos de Deus é você ter uma conduta equivalente à de Cristo. Ou, no mínimo, você lutar para ter essa conduta. Então, não tem segredo. Não tem falar quem fala em línguas estranhas quer dizer que é espiritual. Não. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais. Inclusive, o dom de língua era bem evidente naquela comunidade no meio daqueles irmãos. E na igreja de Coríntio a gente vai ver pecados que nem lá no mundo, no ímpio, a gente vai ver, a gente identifica. Paulo que falou isso. Se não me engano, é 1 Coríntios capítulo 5. Paulo vai identificar que na igreja de Corinto, na igreja dos dons espirituais, tinha um cidadão que estava tendo relações com a mulher do seu pai. Veja que bagunça. Veja que bacharia. Isso dentro da igreja, da igreja do mistério. Vamos dizer assim, entendeu? A igreja é cheia de dons espirituais. Então, falar em línguas, ah, pastor, mas eu gosto de orar no monte, eu não sei o quê, o meu cabelo é bem grande, eu uso aquelas saias, aqueles negócios. Você pode fazer tudo isso e ser um crente espiritual. E você pode fazer tudo isso e ser um crente carnal, um crente cabuloso, um crente chato, um crente que não sabe o que é as coisas de Deus. Compreende o que eu estou falando? Por quê? Porque se você conhece a Deus, você deve guardar os mandamentos de Deus. isso é muito simples e guardar esses mandamentos é andar como ele andou. Se você não guarda a palavra de Deus, o amor de Deus não está aperfeiçoado em você e você não conhece ele. Você pode dizer amém? Glória a Deus! Continuando a leitura, cumprindo a nossa segunda semana da campanha Glória da Segunda Casa será maior do que a da Primeira, no nosso nono encontro, eu peço a você que vá compartilhando esse momento de leitura e de ensinamento da Palavra de Deus. Capítulo 2, verso 7, de 1º, João diz assim, irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste, ou seja, não tem novidade, não tem segredo, não tem truque na vida espiritual. Isso é bem interessante, eu lembro que na minha adolescência eu ficava dizendo, meu Deus do céu, eu vou para a doutrina para ouvir, eu ficava pensando comigo mesmo, mas tinha vergonha de falar, para não ser recriminado, eu ficava dizendo, meu Deus, eu vou hoje para a doutrina, o pastor vai dizer, se resolve todo o problema do mundo orando, lendo a Bíblia e jejuando. Eu já sei a palavra do pastor, tem que orar, jejumar e ler a Bíblia. E eu ficava dizendo, meu Deus do céu, não tem nada de novo, não é? Mas com o tempo a gente vai passando e vai vendo que não tem não, não tem novidade, não tem nada por baixo do pano não. Ou você decide viver uma vida de oração, de jejum e leitura da palavra negando a você mesmo, ou não tem campanha no mundo milagrosa não, não tem igreja poderosa não, não tem pastor semideus poderoso não, ou entra por esse caminho. Por isso que Paulo está dizendo, vocês estão ouvindo a palavra que eu estou falando para vocês, mas não tem novidade nenhuma. É a palavra que vocês ouviram, desde lá atrás, desde lá atrás, é a mesma palavra. Versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão até agora está em trevas. Atenção aqui, Jesus agora ele vai usando o seu servo João para mostrar que a nossa comunhão e a nossa maturidade espiritual ela se expressa através da comunhão com os nossos irmãos. Daí a importância de você estar numa igreja. Daí a importância de você conviver com os irmãos. Daí a importância de você estar agregado a um grupo e não é só uma reunião de pessoas, porque se fosse só uma reunião de pessoas, a igreja, a igreja não seria chamada de igreja, seria chamada de associação, mas não é uma associação. A igreja é a junção, o relacionamento daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. e quando pessoas que tiveram uma educação diferente, que foram até a igreja porque são doentes, porque a igreja é lugar de tratamento, quando chega nesse ambiente você vai encontrar problemas. Onde tem gente tem problemas e você sempre vai encontrar. Se você vai mudar de igreja, você só vai mudar a placa da igreja, você vai encontrar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, até porque Cristo possivelmente quer lhe tratar nessa área. Aí veja bem, se você diz que tem Deus na vida, mas você é uma pessoa que é difícil de conviver, de trato, difícil de obedecer, você possivelmente ainda está em trevas. Eu não estou dizendo que você não tem problema com o seu irmão, que você sempre vai ter, sempre vai ter uma questão, sempre vai ter uma situação, mas eu estou dizendo que você luta pela paz, você é um pacificador, você não vai para casa satisfeito porque você está em conflito com o seu irmão, você se esforça, você ora, você procura dar atenção, você procura entender, se for necessário você vai pedir perdão, mas você, porque você tem luz, não existe pessoas espirituais ou espiritualmente sadias que vivem todo momento envolvidos em fofoca, em dismedice na igreja, em questões que envolvem a vida particular do outro, o caba é entrão, o caba é fofoqueiro, o caba vai nas minúcias, a pessoa, meu irmão, você não conhece a Deus, isso é muito sério, não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia que diz, aquele que diz está na luz e aborrece o seu irmão, está até agora em trevas, ou seja, ele nunca conheceu a luz, ele não sabe o que é Deus, ele não teve experiência com Deus, e isso é possível que seja pessoas inclusive que tenha cargos na igreja, que esteja numa posição de líder, versículo 10 diz assim, aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo, vamos entender aqui porque tem algumas pessoas que acham que amar o seu irmão é esse negócio, veja bem, tem algumas igrejas que tem isso, eu não recrimino, mas tem muitas igrejas que as pessoas ficam se tratando assim, eu te amo, até os homens, eu te amo, fica falando essas palavras assim, eu te amo, essas coisas assim, aí um dá um beijo no outro, não sei o que, eu não sou muito acostumado com esse negócio não, porque eu fui da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus não tem esse costume, mas é um negócio que eu te amo para lá eu te amo para cá, se sua igreja tem esse costume continue, não tem nada de errado, estou falando de uma impressão minha, não tem nada de mais, continue dizendo que ama seu irmão, homem com homem, eu te amo, eu te amo, eu só acho estranho, é porque eu tenho meio essa cultura meia matuta, assim, eu não, enfim, mas deixa para lá, se você tem, continue, é normal, para você tudo bem, mas o que eu quero dizer é que amor não é isso, não está errado, claro, mas amor não é dizer que ama, guarda essa lição aqui, isso, se você colocar em prática, vai fazer toda a diferença na sua vida, a base do amor é o serviço, não é dizer que ama, porque só eu dizer eu te amo, eu nunca nem te vi, eu te amo, meu amor, eu te amo, quem tem boca fala o que quer, a expressão do amor ela é baseada no serviço, você serve o seu irmão, você está disposto a servi-lo, ajudá-lo, pastor, mas como assim, é só você olhar para o exemplo de Cristo, porque você tem dúvida que Cristo lhe ama? Tem não, por que você não tem dúvida? Porque ele pagou um preço, ele serviu você, lhe dando agora a justificação dos seus pecados, ele deu um presente, ele lhe serviu, lhe dando o maior de todos os presentes que é a sua salvação, ele pagou o preço por você, você tinha uma dívida lá no banco, Jesus foi lá e disse, eu vou quitar, eu vou bancar ele, e quitou a sua dívida, ele lhe serviu, e por isso que você não tem dúvida, mas eu te digo que te amo, te amo, te amo, e não tenho disposição de fazer uma visita, você que é meu amigo, que te amo tanto, quando você está precisando, eu não tenho disposição de te dar uma palavra, de te ouvir, de reservar uma hora do meu tempo para você chorar no meu ombro, que amor é esse? e vai para bem longe com o seu amor, entendeu? E tem pessoas que vivem, e agora eu vou falar de casamento, homens, homens, que diz 24 horas que ama a mulher, mas ele diz que ama a mulher e tem outra, mas na cabeça dele ele ama e ele diz que ama, isso não é amor, isso não é amor, isso não é amor, se você ama de verdade você vai servir a sua esposa, a sua família, honrar a sua família, então, aquele que ama o seu irmão, ou seja, aquele que serve o seu irmão está na luz e nele não há escândalo, ou seja, ele vive uma vida transparente e não precisa estar dizendo que ama todo mundo não, se quer dizer que ama, pode dizer que ama, também não tem nenhum problema não, mas versículo 11 vamos continuar aqui que o tempo está nos apertando, diz assim, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe onde deva ir porque as trevas lhe cegaram os olhos, filhinhos, escrevos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, pais, escrevos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio, jovens, escrevos, porque vencestes o maligno, eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o pai, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno, versículo 15, não ameis o mundo nem no que o mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, a gente pode aplicar a mesma regra do amor aqui, como servir, quem serve é o mundo, porque a gente, fica difícil a gente entender, a gente reconhecer que a gente ama o mundo, poxa, você ama o mundo, é muito, eu crente amar o mundo, eu acho que não, mas se você olhar um pouquinho, às vezes nós desviamos o olhar de Deus ou o olhar para Deus para servir ao mundo, às vezes nós nos encontramos na condição de servos do mundo, porque o mundo exige e a gente pratica, o mundo cobra e a gente reverencia, isso é servir o mundo, nas palavras de João é amar o mundo, versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, essa palavra concupiscência é desejo, a concupiscência da carne ou o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do pai, mas do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, vamos ver se a gente consegue ler o capítulo todo, vamos ao versículo 18, do capítulo 1, de 1 João, diz assim, filhinhos, é já a última hora e como ouvisteis que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, porque onde conhecemos, ou seja, corrigindo aqui, porque onde conhecemos que já é a última hora, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós, atenção aqui, olha só, há um princípio que rege essa palavra aqui, e que deve reger a vida dos servos de Deus, que é o princípio da continuidade, cuidado, tem muitas pessoas que são usadas por Deus, que Deus usou para nos abençoar com a palavra, com o seu testemunho, com uma situação ou outra, mas essas pessoas deram ocasião ao diabo, e essas pessoas estão dando um testemunho que não são nossas, e deram as costas para o evangelho, e seguiram as suas próprias doutrinas, e foram atrás das suas cobiças, então a gente tem que ter muito cuidado, mesmo a gente gostando e admirando dessas pessoas, porque elas participaram da nossa caminhada, do nosso momento de aflição, Deus usou ela, mas Deus usa também um galo, Deus usa também uma jumenta, Deus usa tudo, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, versículo 20, e vós tendo a unção do santo e sabei tudo, ou seja, você tem discernimento, não vá pelo que parece, não vá pela apresentação, você tem um santo espírito para discernir tudo, versículo 21, não vos escrevis porque não soubesse, não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade, quem é mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo, que nega o pai e o filho, qualquer que nega o filho também não tem o pai, olha aí, quem nega o filho também não tem o pai, e aquele que confessa o filho também o pai, ou também confessa o pai, portanto, o que desde o princípio ouvisteis permaneçai em vós, se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvisteis também permanecerei no filho e no pai, vamos ler esses últimos versículos aqui, versículo 25 até o 29 para a gente concluir, estamos concluindo, diz assim, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, glória a Deus, tem uma promessa aí, diante de tudo isso, a promessa é a vida eterna, 26, essas coisas vos escrevis acerca dos que vos enganam, e há um são, que vos recebeste dele, fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira como ela vos ensinou assim nele permanecereis, ou seja, você já tem o Espírito Santo de Deus, aperfeiçoe esse professor, você não precisa estar indo atrás de novidade, nem de profecia, nem de fulano que revela a vida, nem de fulano que ora para isso e que ora para aquilo outro, é o que o texto está dizendo, você tem um professor, você tem o revelador, vamos dizer assim, você tem tudo, é o Espírito Santo de Deus na sua vida, e agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, e você diz amém e glória a Deus.